Quem tem um amor distante Sofre por querer bem Eu também estou sofrendo Com ausência do meu bem Sofro por estar distante Sei que ele sofre também Sofremos nós dois iguais Chora meu violão Chora meu violão Sente-se neste meu peito Pode chorar Você chorando Talvez esquece A distância que ele está Com você desta distância Eu não consigo viver Vem pra juntinho de mim Pra acalmar meu padecer Distante de um grande amor Cantando esta canção Meu peito solução de dor Chora meu violão Chora meu violão Sente-se neste meu peito Pode chorar Você chorando Talvez esquece A distância que ele está Vem tá prova A distância que ele está